Nesse episódio eu vou falar como é que eu fiz uma gravação demo das músicas do meu disco. Vamos junto! Continuando o processo de produção, eu tinha feito, criei uma sessão no Reaper, onde eu tinha as baterias já, através do MIDI, e os teclados também, as músicas que tem teclado também, fiz o MIDI através da exportação do Guitar Pro do jeito que eu mostrei no vídeo anterior. Então, tendo aquela sessão no Reaper com bateria e teclado, ou só bateria, dependendo da música, eu fiz uma gravação demo. O que é isso? Eu peguei os instrumentos, o baixo, o violão, e também cantei, de uma forma um pouco despretensiosa, para eu ouvir a música. Porque eu tinha feito o arranjo no Guitar Pro, porém, eu não tinha ouvido a música, como é que ela estava soando com instrumentos reais, se está legal, se a melodia de voz está bacana. Então, eu fiz uma gravação demo. Eu usei o meu violão plugado direto na interface, eu boto o Reaper para gravar, toquei o violão em cima, eu comecei com o State of Solitude. Gravei o violão do State of Solitude, e depois eu gravei o violão do All These Things Exist. São as duas músicas que vai violão. Eu fiz a mesma coisa com os baixos. Então, eu liguei o baixo, eu liguei também, acho que direto na interface, abri as sessões das músicas que vai o baixo, que tem baixo, e fui e toquei o baixo em cima. Para o som dos baixos, pelo menos na gravação demo, eu me lembro que eu usei o Guitar Rig. Então, para quem não sabe o que é o Guitar Rig, ele é um programa de computador, que ele também pode abrir como um plugin dentro do Reaper, e nele você simula amplificadores e pedais de efeito, diversos. Então, eu liguei o baixo direto na interface e configurei o meu Guitar Rig um amplificador legal, uma distorção legal, que só assa da forma que eu queria, e fui e gravei, então, os baixos também das músicas. Então, eu gravei os violões, gravei os baixos, depois eu peguei o meu microfone também, que eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui, eu tenho esse Shure CM58, um microfone, teoricamente, para ser usado ao vivo, né? Então, eu liguei também ele direto na interface, e depois eu cantei, cada uma das músicas eu fui cantando em cima do instrumental. Uma forma um pouco despretenciosa, é para a ideia da gravação demo, uma pré-produção, vamos chamar assim, né? A ideia da pré-produção é justamente você ouvir o geral, né? Como é que está soando todos os instrumentos juntos, como é que estão soando, como é que o arranjo está soando, como é que a melodia de voz está entrando dentro da música, a entonação, né? De repente, você coloca mais drive, menos drive, você coloca notas mais suaves ou mais intensas, então, essa demo, ela serve para isso, para você experimentar a sonoridade da música e definir, de fato, qual que vai ser o arranjo que vai ser feito na gravação oficial, vamos dizer assim, né? Que vai ser o próximo passo que eu vou contar no meu próximo vídeo. Então, depois que eu gravei todos os baixos, os violões e as vozes, comecei a edição. Então, uma curiosidade que eu acho bacana, umas dicas já de produção, né? Eu, todos os instrumentos, eu gravei pelo menos duas vezes. Então, eu gravei o violão, né? Depois eu fui e gravei de novo a mesma coisa. Fiz isso com os violões, fiz com os baixos e fiz com as vozes também. O primeiro ponto que isso é legal é que, de repente, se passou um erro que você não percebeu, um outro take, vamos chamar assim, provavelmente você não cometeu o mesmo erro. Então, você consegue aproveitar, você consegue recortar a parte melhor de um take ou a parte melhor do outro take e deixar a música bonitinha. Isso com o violão, com o baixo ou com a voz. O segundo ponto que eu faço isso também é utilizar os dois takes ao mesmo tempo. Em vez de escolher qual ficou melhor, eu uso os dois takes, tem que ser dois takes bons, né? E eu coloco LR, por exemplo, né? Um take no lado esquerdo, um take no lado direito. E isso dá uma espacialidade para a música. Isso é uma estereofonia muito bacana para o som. Bom, então, resumindo, né? Eu criei a sessão dentro do Riber, que eu ensinei no episódio passado. Em cima da sessão, eu gravei dois takes de violão nas músicas que tem violão, dois takes de baixo nas músicas que tem baixo e dois takes de voz em todas as músicas. De uma forma um pouco despretensiosa mesmo, de uma forma não tão detalhista nos erros e tal, porque a ideia era ouvir o geral. E fiz uma edição básica, né? Então, uma coisa que eu costumo colocar nas vozes, por exemplo, eu uso o compressor, uso o reverb, eu não coloquei delay na voz, porque como eu usei os dois takes da voz, as sílabas não caíram exatamente juntas. Então, ela já dá um efeito de delay, dá um corozinho que eu acho interessante. Isso chama dobra, né? O que é a dobra? É você gravar duas vezes, né? O mesmo instrumento e você usar o mesmo instrumento. É bom frisar que não é a mesma coisa do que você copiar e colar o take, tá? Então, não dá o mesmo efeito. Você simplesmente copiar e colar o take não é a mesma coisa. Se você, na verdade, só está aumentando o volume, porque você está colocando a mesma onda duas vezes, ela vai só ficar mais alta. Então, não é a mesma coisa. É interessante gravar pelo menos duas vezes, se você achar que soa legal também, né? Tem muitos cantores que não dobram a voz e tem muitos cantores que dão. Por exemplo, o Nevermind do Nirvana, as vozes são dobradas, porque o Kurt soava muito bem com a voz dobrada, né? Então, basicamente isso. Aí eu fiz uma edição básica, né? Os instrumentos todos soando legal, com compressão, com reverb, se necessário. Coloquei reverb no violão também, reverb na voz, compressor no violão, para a música encaixar bonitinho e já ficar, tipo, soando mais ou menos como vai soar a versão final da música. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês. Está vendo que a batera aqui está separada, ó. Batera, bumbo, caixa, embalto, tambores, pratos. Essa aqui é uma outra música, do State of Solitude. Essa música tem sintetizador, então está vendo aqui a faixa do synth. Aí eu já gravei dois violões, mas são só testes. Cheio de erros, só a primeira demo, né? E já gravei duas vozes também. Então, eu gravei duas vozes, mas fazendo a mesma linha, né? Só dobrei a voz. Agora eu vou tocar aqui para vocês ouvirem com tudo ao mesmo tempo. O que é o que é o que é? Finalizei essa demo, ouvi muitas vezes, né, pra ver o que que tá legal, o que que não tá, o que que pode mexer. E assim foi esse passo que a gente chama de pré-produção, essa gravação mais crua, com o objetivo de ter uma visão geral da mosca, de ouvir como tá somando o arranjo e etc. Então esse episódio é isso, eu queria falar sobre a pré-produção, sobre essa gravação demo que eu fiz, e a gente se vê. Vamos junto! Música 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 Música